Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar essa casa na Moca, na Zona Leste de São Paulo. Então, aqui nós temos a sala, essa aqui é a casa principal do imóvel, aqui nós temos outra casa no mesmo terreno, essa casa, por enquanto, nós não temos acesso, então aqui nós temos o quintal, aqui nós temos a garagem, a área de serviço, a sala novamente, cozinha, agora vamos em direção aos quartos, Então, subindo aqui as escadas, nós temos o quarto número 1, banheiro, e aqui o quarto número 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entrei no site do Quinto Andar.